Estamos aqui no Garden Loft Renault, trabalhado, executado pela arquiteta Adriana Piva, contando com a parceria da AgroJardins, na Casa Cor Santa Catarina, edição Itapema 2018. Everaldo, muitos os detalhes. Isso, Márcio. Com esse espaço externo, que formou-se um L e uma área muito abrasiva e muito grande, aqui nós podemos, assim, trabalhar de uma melhor forma possível. Trabalhamos com plantas bem adultas, palmácias, com plantas intermediárias, com esses vasos que fizemos uma contenção, um fechamento nesse espaço e utilizamos, Márcio, o que temos de melhor no nosso mercado. São muitas as soluções. Entre em contato com a AgroJardins, que participa da Casa Cor 2018.